Esse é o Capso, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 25 de julho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos ótimas notícias sobre avanços, principalmente na região de Barmut. Lá em Barmut, ontem, os ucranianos conquistaram a Colina 197, que pode ser um termo não muito objetivo, indica uma colina, simplesmente, lá na região, mas era uma colina muito importante, que era o último refúgio que os russos conseguiam manter ali. Depois que eles tomaram essa colina, parece que hoje cedo, tanto Andrívica quanto Klichívica foram abandonadas pelos russos, porque eles não têm mais como defender as cidades. Ainda não foram capturadas pelos ucranianos, mas já foram abandonadas pelos russos. Estão agora totalmente abertas ali, e é muito provável que os ucranianos façam a liberação dessas cidades nos próximos dias. Também tivemos avanços aqui na região de Zaporizia, e existe uma grande movimentação em Nova Karhovica. Não se sabe se os ucranianos estão fazendo alguma coisa ali ou não, mas tem avanços russos também, principalmente na linha de frente, aqui ao norte, aqui em Luhansk. Vocês sabem, isso é uma tentativa dos russos de forçar os ucranianos a mandar tropas para cá, para conter esse avanço russo. Os ucranianos não estão caindo nisso, mas veja, isso é um problema, porque nesse meio tempo os russos estão avançando com sucesso em pelo menos um ponto. Eles tentaram em cinco lugares, conseguiram em um desses lugares, conseguiram avançar de forma significativa. Essa noite, ao contrário das noites anteriores, não teve ataques à região de Odessa. Mas é lógico, isso dá só um refresco. Os ucranianos já estão conversando com a OTAN sobre a proteção dessa área. Parece que vem aí, já foi anunciado mais um pacote de ajuda militar para a Ucrânia hoje, e deve vir um outro pacote muito em breve, visando a proteção à defesa antiaérea dessa região aqui. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Minha Carteira Treme Quando Lula Fala, Peter Thor, Deus do Litrão e Pelé da Ucrânia, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então vamos dar uma olhada aqui. Primeira coisa, não teve, felizmente, nessa última noite, ataques russos à região de Odessa, aos portos. É o segundo dia dos últimos seis dias, todos os dias tiveram ataque, esse é o segundo que não tem. Os ucranianos estão aproveitando para limpar a cidade de Odessa, fizeram um grande mutirão para tirar restos de mísseis e os entulhos dos prédios que foram destruídos lá. Realmente muito bacana ver o pessoal se unindo para refazer o centro da cidade destruído pelos russos. Realmente um absurdo esses ataques. São ataques visando alvos civis, ou seja, não afetam em nada o esforço de guerra ucraniano, mas tem aquele subtexto que eu expliquei para vocês. Os russos sabem que não podem manter o acordo de grãos suspenso por muito tempo. Eles querem negociar alguma coisa, a volta da Rússia no SWIFT, alguma coisa antes de retornar ao acordo de grãos, mas o ocidente não vai negociar nada e os russos vão ter que voltar atrás por vontade própria. Por que os russos vão ter que voltar atrás no acordo de grãos? Bem, porque, como eu falo, o único país que é aliado dos russos nessa guerra é Bélaros. Mas existem outros países que estão ali gravitando em torno, que é a China, o Irã, a Turquia, e todos esses países importam muitos grãos. Então, com a subida do preço dos grãos, esses países todos estão muito insatisfeitos. E eles sabem que podem pressionar a Rússia para voltar a esse acordo. A China já tem feito pressão diretamente. O acordo vai voltar. Deve levar algumas semanas aí, talvez mais de um mês, mas deve voltar a esse acordo. A Rússia quer, nesse meio tempo, conseguir extrair alguma vantagem, chantagear o Ocidente para bancar alguma coisa, reduzir sanção, alguma coisa assim. Bom, os ucranianos derrubaram um helicóptero K-52 ali na região de Donetsk. Tem aqui a imagem de onde ele foi derrubado. Bem aqui em Maquivica, muito perto de onde teve também um ataque ucraniano, que a gente vai falar daqui a pouco. O helicóptero foi derrubado pela 38ª Brigada da Ucrânia e a equipe do helicóptero, os pilotos, não sobreviveram. Acabaram falecendo. Tem a imagem aqui do helicóptero no chão aqui. Isso daqui é um incêndio em Maquivica. É um subúrbio da cidade de Donetsk. Maquivica está aqui. Os ucranianos têm atingido de forma seguida essa região, tanto Donetsk quanto Maquivica. segundo eles dizem, foi um depósito e barracas, e acampamento de russos ali na região. Isso foi reportado por fontes na própria Rússia. Os Heimar chegaram e falaram alô para o pessoal. Aqui parece um incêndio muito grande ali na região. Dá para ouvir alguma explosão secundária. Significa que pegou mesmo algum tipo de munição por ali. Além disso, na cidade de Donetsk também tem algumas colunas de fumaça subindo na cidade, o que indica que pode ter havido algum tipo de ataque aqui na cidade de Donetsk mesmo. Não estamos falando mais de Maquivica aqui na cidade de Donetsk. Toda essa região aqui é muito usada pelos russos como base militar, como centro de operações ali na região. A gente não sabe exatamente o que pegou fogo aqui, o que foi atingido, mas enfim, alguma coisa aconteceu ali. Outra notícia, as forças armadas ucranianas, segundo os russos, tentaram atacar o barco Sergei Kotov. Dois daqueles drones marinhos ucranianos, segundo os russos, não teve nada, o navio não foi atingido, os drones foram explodidos antes de atingir o navio. De qualquer forma, mostra que os ucranianos estão atentos a isso daí, e muito provavelmente estavam querendo afastar esse barco da região do Acordo de Grãos ali, para não atrapalhar nada por ali. Agora, uma outra informação que surgiu é que esse daqui é o porto de Novorossik. Novorossik fica aqui, nessa região aqui da Rússia. É o maior porto que os russos têm no Mar Negro. Cevastopol não conta, evidentemente, porque Cevastopol é da Ucrânia. Está ocupado temporariamente pelos russos, mas é da Ucrânia. Então, Novorossik é o maior porto que os russos têm aqui nessa região. É um porto que é usado tanto para objetivos militares, quanto também para coisas comerciais. E, aparentemente, alguma coisa foi atingida aqui. Tem uma clara nuvem, uma clara pluma de explosão aqui nessa região. Não dá para saber exatamente o que foi. Se foi algum navio, alguma coisa que pegou fogo. Pode ser um incêndio também espontâneo, um acidente nessa região aqui. Mas, claramente, está acontecendo aqui bem pertinho desse pier aqui, a norte de Novorossik. Em relação aos últimos dias, a gente tem menos informações sobre ataques dos ucranianos na Crimea e na retaguarda russa. Isso quer dizer que não houveram esses ataques? Não, quer dizer só que a gente não ficou sabendo deles. Ataques têm todos os dias aqui. Os ucranianos estão sempre destruindo alguma coisa por aqui. Mas a gente tem a informação de que alguma coisa aconteceu muito forte aqui em Nova Karhovka. Eu vou tocar para vocês aqui o vídeo. Não dá para ver nada não, está só o barulho que dá para ouvir. Presta atenção. Não dá para ver nada não, está só. Isso daí é barulho de artilharia, canhões de artilharia. Ou seja, está havendo alguma movimentação ali em Nova Karhovka. Nova Karhovka, vocês sabem, é uma cidade que está tomada pelos ursos. Os ucranianos estão na margem aqui logo do outro lado. A gente sabe que os ucranianos têm uma cabeça de ponte aqui na região entre Antonívica e Olesk. Nessa região aqui, até onde a gente sabe, não tem nenhuma cabeça de ponte ucraniana aqui. Mas é um local que os ucranianos podem também usar para tentar passar para cá. A represa de Nova Karhovka, que seria uma maneira dos ucranianos usarem para atravessar e fazer uma cabeça de ponte aqui, ela não existe mais. Foi destruída pelos ursos. Mas, de qualquer forma, essa região aqui seria uma alternativa para os ucranianos fazerem uma cabeça de ponte aqui. Não sabemos se tem alguma coisa por enquanto, só que tem muito barulho por lá, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui na linha de frente, pegando novamente algumas informações dos russos, porque os ucranianos não têm feito muita coisa, né? Esse daqui é do canal do Argonzo, né? Ele publica esses mapinhas aqui com alguma explicação sobre o que está acontecendo. Então, lembra, isso aqui é o ponto de vista russo da coisa, né? Aqui tem a tradução aqui embaixo. Aqui, ó, na direção de Zaporizia, o exército ucraniano mudou o vetor de ataque na região da... A tradução tem alguns termos engraçados aqui, porque é tradução automática, e aí o tradutor tenta traduzir o nome da cidade para alguma coisa, né? E aí acaba traduzindo para uma coisa que não tem muita lógica, né? Então, diz aqui, ó, que na direção de Zaporizia, o exército ucraniano mudou o vetor de ataque na região de Pubic. Na verdade, seria isso aqui, Kamiansk, né? Da área de Jerebianchi, está escrito Fous aqui, onde as tropas russas têm uma área fortificada, para Luhov, né? Que é a outra região ali. Eles conseguiram forçar as unidades das forças armadas russas a retirar para posições de linha de defesa mais favoráveis. Ou seja, de fato, os ucranianos avançaram ali nessa região. O que a gente está falando aqui? Nessa região aqui de Kamiansk, os ucranianos estavam tentando tomar Jerebianchi aqui, tanto pelo norte quanto aqui por Piat-Hat, mas aparentemente os russos estão muito entrincherados aqui, têm uma posição defensiva muito forte aqui. Os ucranianos tentaram vir aqui por norte, agora direto para Luhov, né? E estão conseguindo algum sucesso. Isso não é novidade para a gente, a gente já falou sobre isso alguns dias atrás, né? Os russos estão só confirmando que isso está acontecendo. E na região de Robotni, as forças ucranianas também avançaram a nordeste de Robotni, com uma tática similar de contornar áreas fortificadas, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que Robotni, mais aqui, mais aqui, a leste, os ucranianos estão conseguindo avançar aqui a nordeste de Robotni. Na verdade, como a gente falou ontem, eles já estão no norte da cidade, já entraram na cidade, mas certamente aqui vai levar muito tempo também para limpar essa cidade, porque também é uma cidade muito fortificada pelos russos, né? Na direção de Vélica, Novo Silca, a gente tem aqui um post que é dos ucranianos, né? Eles estão falando aqui sobre a situação ali na região. Estão maiores que os ucranianos já estão na parte norte da cidade, mas a parte sul ainda está na mão dos russos, e os ucranianos estão também tentando tomar o urogênio que fica do lado, né? Do outro lado do rio. E aí tem aqui um post que foi colocado pela central de mídia dos ucranianos, dizendo aqui que as tropas ucranianas tiveram sucesso na direção de Staromayorsky, no fronte sul, ou seja, em Zaporizia. O porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, o Andriy Kovalev, disse que as Forças Armadas da Ucrânia estão entrincheradas e atingiram os limites, né? O inimigo está colocando muita resistência, movendo unidades, usando reservas e coisa e tal. Então, é mais novidade aqui sobre a situação em Staromayorsky, nesse fronte aqui de Zaporizia. A gente sabe que a situação aqui continua basicamente a mesma. Tanto em Priutnyi quanto em Staromayorsky, os ucranianos já estão na parte norte da cidade, mas os russos ainda oferecem resistência na parte sul, né? Aqui, Urojene também tem algum ataque aqui, mas nota que Staromayorsky fica mais elevada em relação ao Urojene. Então, tomando essa cidade aqui, Urojene rapidamente vai ficar no poder dos ucranianos, né? A cidade está numa área cinza aqui, justamente porque fica mais baixa, então é difícil de ser defendida. Nem os ucranianos, nem os russos tomam Urojene. Por enquanto, a questão toda vai ser Staromayorsky aqui, né? Agora, essa conta aqui de Osint, né? O Geo Confirmed, eles botaram aqui alguma ilustração aqui de todas as tropas ucranianas que estão avançando nessa região, né? Realmente, é uma quantidade significativa de tropas aqui, de unidades do exército ucraniano, que está forçando esse ponto aqui da linha de frente. A 35ª, 36ª e 37ª brigadas de marine, brigadas de infantaria mecanizada, a 31ª, 22ª, 68ª, 93ª, a 4ª, brigada de tanques e unidades de reconhecimento, brigadas de defesa territorial, enfim, um bocado de coisa aqui ucraniana avançando nessa região, né? Agora, as notícias mais interessantes vêm da região de Barmut, particularmente de Clichívica, né? Aqui, Barmut fica aqui ao norte, vocês sabem, os ucranianos estão avançando sobre os flancos aqui de Barmut, justamente a ideia é você liberar a cidade de Barmut novamente, os russos colocaram grande parte das tropas deles aqui e estão perdendo o terreno mesmo assim, né? Os ucranianos têm conseguido avançar muito aqui. Aqui tem uma imagem de um ataque ucraniano a um grupo de russos que ficou preso ali na região de Clichívica. Eu não posso mostrar o vídeo pra vocês porque o YouTube não gosta desse tipo de coisa, mas todos esses pontinhos que vocês estão vendo no vídeo aí são corpos. E aqui também tem a situação de que os ucranianos ali na região de Clichívica encontraram o pessoal do grupo Azov, né? Os kadirovitas, que são a tropa de elite lá, o batalhão armá lá dos chechenos, né? Que seria a tropa de elite dos chechenos com capacidade excelente e coisa e tal. Até aqui só tinha aparecido no TikTok. resolveram botar pra lutar de verdade lá, encontraram o pessoal do batalhão Azov ali próximo de Barmut e esses aqui foram tomados prisioneiros e mais um monte fugiu, estão ou mortos ou fugindo, né? Ou seja, realmente, no final das contas, o batalhão armáter lá dos chechenos não deu pra nada, não deu nem pra começar a briga. E, bom, essa é a grande novidade de ontem, né? Com todas essas batalhas ali próximas a Barmut, os ucranianos reportaram que tomaram uma grande parte da colina 197. A colina 197 fica nessa região aqui, ó, entre Clichívica e Andrívica. É uma região alta que tem aqui, ó, se você pegar o mapa de elevação, tá aqui Andrívica, fica mais baixo aqui, tá aqui Clichívica, também fica no baixo. Essa parte alta aqui, a oeste de Clichívica, a noroeste de Clichívica, os ucranianos já dominam essa região aqui e agora eles dominam essa colina aqui também que, por falta de um nome mais significativo, não tem nenhum lugar ali, não tem nenhum vilarejo, nada ali. Como não tem nenhum nome, deram um número pra ela, né? Colina 197. Então foi essa posição aqui que os ucranianos tomaram. E repara como isso daqui deixa tanto Andrívica quanto Clichívica numa situação ruim, né? Os russos ainda estão em Clichívica, né? E também em Andrívica. Ou pelo menos estavam ainda ontem. Agora os ucranianos dominam esse alto aqui e também esse alto aqui. Então praticamente impossível os russos continuarem nessa região. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Ontem eles tomaram essa colina 197. Essa era a última colina que tinha uma defesa forte para os russos próximo daquele lugarejo, né? Quando totalmente controlada, Clichívica será cortada de Andrívica. E Andrívica será impossível de ser mantida porque pode ser atacada tanto pelo norte quanto pelo oeste, né? Então, ou seja, o que eles estão colocando é que isso aqui foi um ganho significativo dos ucranianos ali na região. Então, vários observadores militares concordam. Aqui, segundo ele está dizendo, o Deep State também fala a mesma coisa. Uma vez que os ucranianos tomaram essa colina 197, acabou para os russos ali na região. Não tem como eles manterem, né? E, de fato, tem muita discussão sobre isso nos Telegram russos de ontem para hoje. Então, por exemplo, aqui um canal russo está falando que, infelizmente, existem reportes de que Andrívica ao sul de Clichívica, na direção de Barmut, se tornou uma área cinza. Batalhas muito difíceis estão acontecendo. Os ucranianos estão escrevendo sobre isso, sobre Andrívica, há dois dias atrás, mas é mentira. Estão dizendo que tomaram Andrívica há dois dias atrás, mas é mentira. Eu não vi essa declaração dos ucranianos, não, né? De fato, a informação começou a emergir agora apenas ontem e foi confirmada por colegas, mas, no momento, é difícil saber que parte da cidade está sob controle dos ucranianos e qual parte da cidade está sob controle das forças armadas russas. É certeza, por enquanto, que as forças inimigas não estão no centro da cidade, ou seja, estão aí nos bairros de Andrívica. O que é muito curioso isso, porque Andrívica é uma cidade minúscula, né? É uma rua, é uma rua Andrívica. O que é o centro da cidade nisso aqui, né? Enfim, é russo querendo tentar dourar a pílula do que está acontecendo, né? Bom, também tem aqui um outro blog russo falando aqui, ó, que na direção de Barmut, no dia 22 e 23 de julho, as forças armadas ucranianas continuaram a atacar a leste de Orihovo, Vasilívica. Então, isso aqui, repara como é que é importante, a gente falou sobre isso no dia também, né? Ele está falando sobre o norte de Barmut, aqui, Orihovo, Vasilívica, essa cidade aqui que já está na mão dos ucranianos, os ucranianos têm atacado nessa direção aqui, na M3, né? É um blogue russo, então, ao invés dele falar que está atacando a leste de Dubovo, Vasilívica, ele fala Orihovo, Vasilívica, né? Estão atacando nessa região aqui. Unidades da 57ª Brigada de Infantaria Motorizada tentaram avançar sobre Berívica, empurrando nossas forças mais para fundo dentro do vilarejo. A artilharia do inimigo atingiu nossas fortificações nas colinas próximas de Dubovo, Vasilívica. Como antes, o inimigo espera criar uma zona de fogo e dano ali, forçando nossas unidades a saírem para o nordeste, isso levaria à queda de Berívica e todo o flanco norte de Barmut como um todo. Como resultado de operações de assalto, a 30ª Brigada de Mecanizada, com suporte do 8º Regimento das Forças Armadas da Ucrânia, entraram em Zelenskodorozhnyonye. Isso daqui provavelmente é algum erro de tradução, algum problema que o cara escreveu errado o nome da cidade. Ele está falando de Zalinyansk. Essa cidade aqui, Zalinyansk, essa cidade que já está nas mãos dos ucranianos, na verdade. E uma vez que eles têm já o controle ali, o inimigo está se movendo pela E-40 em direção a... tentando contornar ou cercar do Dubovo, Vasilívica, pelo norte, forçando a gente a sair das colinas. Então o que ele está falando aqui é muito simples. A M-40 é essa M-03 aqui, na verdade. Os ucranianos estão avançando por Berívica, aqui é o sul, e pela M-03 aqui é o norte. E a ideia é que Dubovo, Vasilívica, que é uma fortaleza russa, que está muito bem defendida, com muitas tropas, mas... e que fica num lugar alto, então é um lugar que é estrategicamente importante para a defesa da região. Eles estão querendo forçar os russos a sair aqui. É a estratégia que a gente já vem falando. No fronte sul, na região de Klichivica, a situação também está difícil. Durante o dia, o inimigo, usando unidades da 24º Batalhão, a 5ª Brigada de Assalto e com o apoio da 22ª Brigada Motorizada, lutaram por um local no noroeste de Klichivica para abordar Klichivica. As forças do 3º Batalhão Azov tentaram entrar na nossa defesa na região de Andrívica, a dois quilômetros a sudoeste de Klichivica. O plano operacional do inimigo é o mesmo. É atacar nossos flancos, ocupar as defesas, as alturas dominantes, as colinas dominantes, e uma vez que Barmut é 120 a 150 metros debaixo das colinas de Dubov-Vasilivica e próxima a Klichivica, a queda dos flancos vai tornar a cidade num buraco de fogo. Ou seja, é isso que os ucranianos querem fazer. Eles estão tomando as alturas todas aqui em Klichivica, precisam tomar ainda a altura aqui em Dubov-Vasilivica. Se você olhar aqui no mapa, aqui, do Dubov-Vasilivica, essa altura aqui, então é também uma região mais alta. Uma vez tendo isso, Barmut fica numa região mais baixa, vira brincadeira de pescar peixe em barril, para tirar os russos daqui. Diga-se de passagem, foi exatamente assim que os russos fizeram com os ucranianos. Eles tomaram Klichivica, depois tomaram a região norte, e aí a situação dos ucranianos aqui em Barmut ficou indefensável. E agora cedo, a gente teve mais informação. Hoje, isso tudo que a gente falou aqui, foram comentários, aconteceu ao longo do dia de ontem e à noite, e agora cedo a gente tem a informação de que, de acordo com fontes russas, os russos saíram tanto de Klichivica quanto de Andrívica. Ou seja, como a gente tinha imaginado, uma vez tomada essa colina 197 aqui nessa região, tanto Andrívica quanto Klichivica ficam indefensáveis. Atualmente, segundo eles estão dizendo, a linha de frente é a estrada férrea. Aqui já está colocando na área de Klichivica a estrada férrea como sendo a linha de frente. Andrívica, segundo eles estão dizendo, também já é a estrada de ferro. Aqui, ou seja, Andrívica está vazia. Isso não quer dizer que os ucranianos estão dominando essas cidades. Por quê? Porque eles ainda precisam entrar, precisam tirar, limpar, ver se tem algum russo sobrando lá dentro, precisam estabelecer posições defensivas ali dentro da cidade. Então, ainda não estão controladas pelos ucranianos. Mas os russos já abandonaram essas cidades. Aqui é uma grande vitória para os ucranianos, essa posição aqui no flanco sul. Com o flanco norte perto de cair também, vai ficar interessante a batalha aqui em Barmut. Aqui na linha de frente ao norte, na região de Luhansk, os russos têm tentado avançar também. Aqui é muito um ataque de diversionamento, querendo fazer com que os ucranianos tirem tropas da linha de frente mais ao sul para colocar aqui. Mas, é lógico, é um ataque também, né? E conseguiram avançar em alguns pontos. O canal Reporting from Ukraine, eles falam sobre alguns ataques aqui. A maior parte deles falhou, mas alguns, os russos, conseguiram ter sucesso. Então, o vídeo dele é bem interessante, bem detalhado. Ele explica que, primeiro, perto de Kupiansk, os russos chegaram a criar uma cabeça de ponte do lado de lá, o que é preocupante isso, porque, aqui nessa região de Kupiansk, como vocês podem ver, os russos estão aqui nessa região de floresta por aqui. O rio Oskyl, que passa por aqui, é a fronteira natural aqui entre as áreas dominadas pelos russos aqui e pelos ucranianos do lado de cá, né? Então, se os russos, e eles estão tentando fazer isso já há bastante tempo, conseguirem, de fato, uma cabeça de ponte do lado de cá, pode ficar bem mais complicado manter Kupiansk, que é uma cidade ucraniana que está dos dois lados, né? Hoje, os ucranianos não precisam se preocupar tanto com a defesa aqui, porque tem o rio, que é uma fortificação natural, né? E os russos têm avançado nessa região de floresta aqui e chegaram a fazer uma cabeça de ponte do lado de cá, mas os ucranianos fizeram um contra-ataque e destruíram essa cabeça de ponte aqui. Os russos avançaram um pouquinho, mas ainda estão dentro dessa região de floresta aqui e não conseguiram avançar em direção a Kupiansk e a Kupiansk de forma significativa, né? Eles falam também a mesma coisa aconteceu aqui em Kremenach, a gente já tinha falado sobre isso, eles avançaram em direção a Torsk, chegaram a ficar próximo da cidade, mas só conseguiram manter a região de floresta, porque os ucranianos atacam pelo sul e daí conseguem destruir esse avanço russo aqui, né? Isso aqui já aconteceu há alguns dias. Não foi só ali. Teve também em outros lugares aqui. Em Kuzemivka, Novoselivka, os russos tentaram avançar por aqui e foram barrados, não conseguiram avançar por aqui nessa região. Tentaram um pouco mais abaixo em Krivoshivka, Krivoshivka, chegaram a avançar um tanto aqui na região de floresta, mas depois foram expulsos pelos ucranianos também. E tentaram também nessa outra região aqui, mais abaixo aqui em Krivoshivka. Novoselivka está aqui, eles tentaram avançar por aqui, coisa e tal, não conseguiram. Agora, conseguiram avançar nessa região aqui, em Krivoshivka, eles conseguiram de fato ultrapassar o rio aqui. Esse rio aqui não é o Osquil, é o rio Zerebets, o Osquil está mais para cá, é esse outro rio aqui. Mas eles conseguiram ultrapassar o Zerebets, isso é um problema para os ucranianos. Os Zerebets aqui forneciam um mínimo de defesa natural aqui entre as tropas, e aqui é a região mais preocupante, é a única que os russos de fato conseguiram algum sucesso ali. É lógico, os ucranianos já estão fazendo contra-ataque, já estão preparando isso daqui, mas não deixa de ser uma situação que inspira cuidados. Embora a gente saiba que é um ataque que é só diversionismo, que os russos não têm capacidade de desenvolver esse ataque muito, mas é preocupante. Se eles começarem a avançar aqui, pode ser necessário de fato que os ucranianos desviem tropas para proteger toda essa área que foi reconquistada a muito custo aqui na região de Arquive. O Instituto Preciso da Guerra fala sobre os ataques ucranianos ontem em Moscou, fala sobre os ataques russos ali em Odessa e coisa e tal, mas não tem nenhuma novidade. A gente já falou sobre tudo isso ontem. Bom, a gente tem a informação que o coronel Ivijne Andriuksovich Vashunin acabou morrendo em algum lugar na Ucrânia, onde ele estava tentando resgatar prisioneiros de um batalhão de ataque ucraniano. Talvez os prisioneiros tenham matado ele. Esses batalhões Storm são batalhões de prisioneiros mesmo, de bandidos que estavam presos na Rússia e foram colocados na linha de frente. O aviso foi feito pela Assembleia Legislativa de São Petersburgo. Morreu no dia 14 de julho. A unidade deles foi em ajuda a um grupamento de tropas russas que caíram num cerco operacional. E na batalha acabou que eles foram cortados e acabaram ele e os soldados muito feridos. O Zelensky falou que teve uma conversa com o primeiro-ministro do Reino Unido falando sobre as tentativas de destruir o centro histórico de Odessa e falando sobre a necessidade de defender Odessa. E o primeiro-ministro da Inglaterra anotou a adoção da declaração de apoio à Ucrânia pelo G7 e pela OTAN e vai coordenar mais etapas para tentar dar garantias de segurança para Odessa. Ou seja, se ele está falando isso é porque realmente já tem algum acordo para alguma ajuda emergencial para evitar ataques naquela região de Odessa. Além disso, a gente teve o aviso hoje de mais um pacote de 400 milhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia que incluem mísseis Heimars, Nazanz, Stinger e Javelins Obuses e 32 Strikers que são aqueles blindados equipamento de demolição enfim, mais um monte de coisa aqui para apoiar o esforço ucraniano. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela E as notificações de cuidar e as notificações from now on O 1995